Ela pensa em ficar Só pelo olhar, sei o que ela pensa Diz que já vai Faz o seu jogo, mas quer que eu vença A mina é densa, intensidade E eu gosto quando ela dança Tenta, a sorte com ela, ostenta Um olhar de maldade, depois se esconde Ignora o que ela não quer ver Diz que eu me acho, fala bem baixo Comigo ela quer se perder Eu vou realizar sua vaidade Ela diz que só fuma comigo Procurou sua metade, sua vida inteira Hoje esquece essa porra e dorme comigo Esquece os antigos que tão no seu pé Eu e você, sei o que cê quer Trago o antídoto, falo no ouvido Quer ver? Vem ser minha mulher Ela é que nem eu Ambiciosa, poesia de rua E odeia que eu sinto a maldade do mundo Como se fosse minha e sua Então vem, viveu o que não viveu Comigo sentiu o que não sentiu Só pra tomar que enlouqueceu Ela diz que já vai Do razões pra ela ficar Que a noite tá só começando E eu não tô com pressa de vê-la acabar Você diz que vai embora Mas eu sei que vai ficar Vou te convencer com mil motivos Nem me entorpecer sem meu alívio Você diz que vai embora Mas vou te fazer ficar Tá se fazendo de difícil Mas vai se render, perder o juízo Tonta, sem me enrolar Quer ir embora, a mina pode se adiantar Ouvindo o boomback do meu carto Escrevendo rap, apertando o hack Ela vem criticar Quer mostrar que entende? Ela vende o seu peixe Me surpreende, ela compreende Eu me queixo e ela sente Dividindo o peso do corre Comigo é quente Ela tende a cair na rede Vai lá Não, não, pera A mina vem cá Vamo desenrolar Sei que era bom Tu não custa adentar Bom que ela é tímida Eu sou meio atentado Eu e ela junta Você tá sempre certa Entre a gente Mas tudo bem Sem medo Sem água Sem trauma Eu sou bipolar de mente Sei que nem sempre Eu soube agir Perco a razão Mas hoje eu tô bem Hoje eu tô bem Você diz que vai embora Mas eu sei que vai ficar Vou te convencer com mil motivos Vem me entorpecer Sem meu alívio Você diz que vai embora Mas vou te fazer ficar Tá se fazendo de difícil Mas vai se render Perder o juízo